Não cujacente, 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 cujacente Ô軍 Gina, você tá com muita velha cara O k�u k kah no ná você tá com muita m proving O k k k du k 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 L K 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 ja Você tá bom e tá morigado Se joga, se joga, se joga, se joga Na cama, na cama, na cama, na cama, na cama Me vira de custo empino toda Ai, 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 ai Vocado pelo novo자 Vocado pelo novo você tá bom e tá morigado Cacatucando na você tá com muito amor e cari Cacatucando na você tá com muito amor e cari Cacatucando na você tá com muito amor e cari Cacatucando na você tá com muito amor e cari Cacatucando na você tá com muito amor e cari Cacatucando na você tá com muito amor Cacatucando na você tá com muito amor e cari Cacatucando na você tá com muito amor e cari